Vereador Luiz Supermercado Silva, vereador Luizinho do Camargo, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente presente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha, vereador Silvio Macedo, vereador Wilson Zufa. Bom dia a todos. Presente a maioria absoluta dos vereadores, como determina o parágrafo segundo do artigo 107 do Regimento Interno, solicito ao secretário que faça a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei número 54 barra 2018 que substitui o dia Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho. A Câmara Municipal de Barrioli, no uso das atribuições que ele confere no artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Barrioli, decreta, artigo 1º, fica instituído o dia Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho a ser comemorado anualmente em 28 de abril. Parágrafo 1º, a data da comemoração prevista nesta lei coincide com a data em que se comemora o dia nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho, prevista na lei federal número 11.121 de 25 de maio de 2005. Parágrafo 2º, nessa data comemora-se também o dia mundial da segurança e saúde do trabalho, reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho. Artigo 2º, a instituição do dia Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho tem por objetivo a conscientização dos trabalhadores, empregadores e sociedade em geral sobre a relevância de se obter e manter um ambiente de trabalho saudável e seguro, adotando-se medidas mitigadoras dos riscos relacionados ao trabalho desenvolvido. Artigo 3º, a administração pública municipal por intermédio de seus órgãos e entidades poderá beneficiar-se do dia Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho para realizar a semana interna de prevenção de acidentes do trabalho. CIPAT. Artigo 4º, faculta-se a administração pública municipal celebrar convênios e parcerias com entidades públicas ou privadas para a organização de atividades e campanhas de conscientização sobre segurança e saúde no trabalho. Artigo 5º, esta lei entrevigou na da sua publicação. Artigo 6º, revoco-se à disposição em contrário, plenário, vereador Salis Neme, de 16 de agosto de 2018. Autor, vereador Alain Miranda. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei 54, barra 2018, de autoria do vereador Alain Miranda, que institui o Dia Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho. Em discussão. Com a palavra, o vereador autor Alain Miranda. Bom dia a todos. Presidente do exercício, Silvio Macedo. Público presente, a imprensa, os internautas. Esse projeto já é auto-explicativo, como você pode acompanhar na leitura. Ele já fala claramente do que se trata o Dia Municipal da Segurança e Saúde do Trabalho aqui no município. Já existe o Dia Mundial de Segurança e Saúde do Trabalho, que é o dia 28 de abril, que é comemorado em todo o mundo, que visa planejar ações para que iniba o acidente de trabalho e até mesmo a morte. Muitas pessoas perdem a vida aí no ambiente de trabalho, por falta de conhecimento. No município também, nós temos um grande número. E hoje nós estamos aqui com os representantes, através do Fábio Ivanov, que é o presidente da CIPA, dos funcionários públicos de Bariri. Então, eu peço aos nobres pares que me acompanhem nesse projeto, para a gente aprovar e fazer com que, no mês de abril, nós possamos fazer uma grande mobilização na cidade, principalmente para os funcionários públicos, fazer uma semana de prevenção ao acidente. Algo parecido como o abraço lá, né, Fábio? Eu sei que deu a ideia. A gente chama toda a classe dos servidores públicos e podemos fazer palestras, divulgar os riscos do acidente de trabalho, fazendo assim com que tenhamos menores vítimas no ambiente de trabalho. Então, eu peço para que os vereadores me acompanhem nesse projeto e que possamos aprovar e contribuir aí com a cidade e com os funcionários. Muito obrigado. Bom dia a todos. Parabéns, vereador, pela iniciativa. Projeto importante. Ainda em discussão, projeto de lei 54, barra 2018, de autoria do vereador Alain Miranda. Não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto, em votação. A votação é simbólica, o quórum de maioria simples. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Com a palavra, o vereador Alain Miranda. Quero agradecer aos nobres que acompanharam a gente nesse projeto e pedir para a Vossa Excelência a autorização para que o Fábio Ivanov venha até aqui à tribuna falar um pouco da CIPA. Importante projeto que nós acabamos de aprovar. Fábio, se puder comparecer até a tribuna aqui, falar e agradecer aos vereadores também. A gente agradece. Obrigado, viu, Fábio. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Seja bem-vindo, Fábio. A tribuna é sua. Pode deixar aí a sua mensagem. Obrigado. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhores vereadores. Em nome da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, como presidente e em nome de todos os membros, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os vereadores pela aprovação desse projeto, que é muito importante para todos os funcionários da Prefeitura de Bariri. Agradecer especialmente ao vereador Alain Miranda pela iniciativa, pelo projeto. Muito obrigado, Alain, em nome de todos os membros da CIPA. Só para explicar um pouquinho melhor, a CIPA hoje, até 2016, nós tínhamos CIPAs setoriais. Em cada secretaria existia uma CIPA para cuidar da sua secretaria. Hoje, a nossa comissão, ela é única para todos os funcionários da Prefeitura, todas as secretarias. Todas as secretarias têm os seus representantes eleitos pelos funcionários e os indicados por cada secretário. Então, todas as secretarias atuam na Comissão Interna, hoje, de Prevenção de Acidentes. Um trabalho que é muito importante, nós nos reunimos mensalmente para fazer todas as análises de todos os acidentes que acontecem na Prefeitura Municipal de Bariri. Trabalhamos em cima dos números, das estatísticas e atuamos na incidência maior de acidentes no trabalho preventivo. Gostaria de agradecer ao Alan e deixar muito a importância da prevenção ao acidente dos funcionários. Infelizmente, nós ainda temos um índice muito grande de acidentes na Prefeitura de Bariri, pelo próprio risco do trabalho, mas com a prevenção dos equipamentos necessários, cada vez mais nós estamos conseguindo diminuir esses índices de acidentes. Então, gostaria de agradecer imensamente a todos os vereadores, mais uma vez, e ao Ana Miranda pela iniciativa e pelo projeto. Obrigado a todos. Parabéns, Fábio. Parabéns aí pela iniciativa do vereador Ana Miranda por aprovar esse projeto aí. Queria convidar aos membros aí do Conselho para adentrar ao plenário para que façam uma foto aqui. Fiquem à vontade. Parabéns aí pela iniciativa do Conselho para adentrar ao plenário para adentrar ao plenário para Parabéns aí pela iniciativa do Conselho para adentrar ao plenário para adentrar ao plenário para o governo. Parabéns aí pela iniciativa do Conselho para adentrar ao plenário para adentrar ao plenário para Parabéns aí pela iniciativa do Conselho para adentrar ao plenário para adentrar ao plenário para adentrar ao plenário para Obrigado. 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 Esgotadas as matérias sujeitas à deliberação pelo plenário, declaro encerrada a fase da ordem do dia e aberta a fase da explicação pessoal. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a explicação pessoal. Vereador Alain Miranda.